A minha impressão é que se nós só enfrentamos essa situação se criarmos um amplo movimento de forças nacionais que desprezem os ressentimentos, os preconceitos, as posições preconcebidas e busque em torno de um determinado caminho um acordo e uma unidade, que eu chamo de quinto movimento. Se é o quinto movimento, quais seriam os movimentos anteriores? Eu acho que a construção do Brasil se deu em torno de quatro movimentos. O primeiro que eu chamo de construção da base física, do território. Que vai até 1750 com o Tratado de Madri, quando nos dá mais ou menos o território que nós herdamos depois da independência em 1922. Que foi uma coisa com muita luta. Nós lutamos para expulsar franceses do Rio de Janeiro, lutamos para expulsar franceses do Maranhão, lutamos para expulsar holandeses do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco. Lutamos para expulsar holandeses, franceses, espanhóis e ingleses da bacia do Amazonas. Aquelas três Guianas que remanescem lá, no maciço, não estão lá por acaso. Aquilo era uma pretensão a um território muito mais vasto. Que os portugueses, na época, conseguiram vencer e ficaram ali. A Inglaterra, até no começo do século passado, em 1907, ainda nos tomou 20 mil quilômetros quadrados de Roraima. E a França tentou, ali, nas margens do Oiapoque, tomar outro pedaço nosso. Então, a consolidação do território foi uma batalha importante. Manter a unidade desse território também foi uma coisa difícil. E obtivemos a unidade desse território. Por que é que nós não nos fracionamos em seis repúblicas? Porque tivemos, paradoxalmente, na contramão do momento e da época. Porque, na época, era tempo da república. O avançado era a república. E nós, sete anos depois do Congresso de Viena, conservador, reacionário, nós fizemos uma monarquia no Brasil. E, paradoxalmente, essa monarquia salvou a nossa unidade. Porque nós não teríamos nunca... Olha, o pessoal terminou, quase 200 anos depois, tirando a capital do Rio de Janeiro e levando para Brasília. Imagina se São Paulo, Minas, o Nordeste, os pernambucanos, os baianos iam obedecer o Rio de Janeiro? Nunca. Cada um, mais forte, mais autoridade, tinha o Bolívar e não conseguiu manter a unidade da América do Sul. Ainda ele vivo, cada um fundou a sua república. Nós teríamos, pelo menos, a república do Pará, a república de Pernambuco, a república da Bahia, a república de Minas, a república de São Paulo, a república do Rio de Janeiro e a república do Rio Grande do Sul. No mínimo, nós teríamos isso. Porque, depois, ainda tentaram as rebeliões, os pernambucanos fizeram a confederação do Equador em 1824, tinham bandeira, mandaram missão diplomática para os Estados Unidos, os nossos amigos aqui no Rio Grande do Sul também se rebelaram. Então, a unidade do território foi uma coisa importante. Aí, depois, nós tivemos, ou seja, o território, a independência, a unidade do território, a república com o auge no projeto do Getúlio Vargas, de construção do Estado brasileiro, de industrialização, de retomada das bandeiras do movimento tenentista, do movimento sanitarista, da nova educação. Getúlio remontou o conceito de nação, de Estado, de industrialização, de inclusão social, com emprego industrial. E, em torno do Getúlio, nós vivemos até hoje. Uma turma contra, outra a favor, outra mais ou menos, e está aí. Então, em função disso, eu acho que se faz necessário o quinto movimento. Considerando a conjuntura do mundo, a quarta revolução industrial, a tentativa de hegemonia unipolar de uma potência, que tenta estabelecer o seu domínio, subjugando financeiramente com a sua moeda, subjugando cientificamente, tecnologicamente, culturalmente e militarmente o mundo. Por essa razão, a questão nacional passa a ser central. Não existe questão social e questão democrática em uma colônia financeira, científica, tecnológica, cultural e militar. Que soberania do voto você vai ter se você não tem soberania de defesa? Se você não tem soberania científica, se você não tem soberania tecnológica, se você não tem soberania financeira e monetária, vai achar que tem o quê? Que vai fazer justiça social com o quê? Com que meios? Com que recurso? A democracia vai valer o quê? Num país onde campanhas organizadas de fora desestabilizam governos em qualquer lugar do mundo? Então, a questão nacional passa a ser central. Depois do fim da bipolaridade e da tentativa de hegemonia unipolar de uma potência, o primeiro dever de um patriota é lutar pela sobrevivência da sua pátria. Primeiro direito humano é ter direito a uma pátria. independente, soberana, altiva. Esse é o primeiro dever, essa é a primeira obrigação. E nós precisamos fazer muito esforço para preservar o legado com todas as deformidades, com todos os limites dos nossos antepassados. O esforço que foi feito para construir o território, para nos dar o primeiro projeto nacional que foi do patriarca José Bonifácio, que pensou num país socialmente avançado, industrializado, independente. Os republicanos, Vargas. Precisamos defender e olhar para o futuro pensando no que nos apoiar para prosseguir o esforço de construção do nosso país. E acho que isso se dá em torno de três eixos, de três grandes objetivos, esse movimento. O primeiro é o do desenvolvimento. país precisa se desenvolver. Não tem saída para nada sem desenvolvimento. Tem reforma de previdência que sobreviva, que conserte nada se o país não tiver receita, não tiver gente trabalhando, ganhando dinheiro, pagando previdência, a economia funcionando. Tem empresário que vai investir se não tiver perspectiva de demanda. Quem é que vai? Você não monta um carro de pipoca se você não souber que tem comprador para a sua pipoca. Quanto mais empresas investir, coisa nenhuma. É melhor botar no mercado financeiro e especular. Então, o país tem que se desenvolver. Tem que retomar o processo de reindustrialização do Brasil. O sistema financeiro tem que se voltar para a sua atividade mais nobre, que é financiar o crescimento e o desenvolvimento. E não o rentismo que tem marcado a atividade financeira. A atividade financeira.